Nada pode ser peinado que a gente se junto E o universo, história de amor, e o moço, e o mar Foi na beira da praia Nada pode ser peinado que a gente se ama Peraneia, cabirinha, aguarde um pouco, belezinha Peraneia, aguarde um pouco, beira do mar Peraneia, cabirinha, aguarde um pouco, belezinha Peraneia, aguarde um pouco, beira do mar Peraneia, cabirinha, aguarde um pouco, belezinha Peraneia, aguarde um pouco, beira do mar É filhinha, rapaz do povo É filhinha, rapaz do povo É filhinha, rapaz do povo É filhinha, rapaz do povo